Bom, eu sou o Samuel Cavalieri, trabalho como Sysadmin, porque o DevOps não é o cargo, então, mas a partir de evangelização em DevOps, na gestão de pagamentos. Hoje eu tô um pouco mais, hoje, em decorrência até mesmo do próprio curso, assim, eu adquirir uma confiança maior, além do script começar a desenvolver um back-end mesmo de verdade. Agora, assim, tipo, eu tô fazendo uma brincadeira até com o Rails Admin, projeto da minha esposa, brincando com uma solução de CryptoPayments, né? Então, hoje eu sinto mais confiança, né? Mais empoderado, assim. Veio a necessidade de querer aprender, aí veio, eu estudei Python por um bom tempo, mas não era aquela coisa que me satisfazia, assim, o Python realmente era só scripts. O Ruby, ele entrou na minha vida com uma situação engraçada, eu trabalhei num projeto que o QA do time quebrou a perna, ele precisou ficar afastado. Então, a parte de cenários, eu já escrevi alguns, você brincar, eu revezava com a escrita de cenários no Cucumber, mas toda a parte mesmo de teste, que é, tipo, o Ruby é uma linguagem também bem ativa pra galera que trabalha com o QA. E eu vi, assim, foi aquele gifzinho, tipo, do cérebro escudindo, assim. Foi a parada, assim, tipo, é Ruby. Trocando uma ideia com esse brother meu que tava, tava de licença. Falei, cara, pô, esse cara aprendi e tal. Aí, ele citou dois cursos, um deles era o teu. Aí, eu falei, pô, vou ver qual é desse curso. Comprei o curso lá. Eu sou muito simples e direto, mais na... E a metodologia foi muito com a forma que eu tô acostumado a aprender as paradas. Aí, assim, ó, isso aqui, dessa forma. Falei, pô, é esse. Suguei o curso, assim. Eu até tenho dificuldade de curso online, assim, de cova de aprendizado, mas esse curso foi muito tranquilo, muito tranquilo. Aí, hoje, eu tô até mais... Até brinco, não. Hoje mesmo, eu sou, tipo, DevOps equilibrado, assim, sabe a coisa? Então, foi bem da hora, assim. Eu tenho uma dificuldade muito grande com o curso online. Então, assim, se não for... O cara, tipo, aplicar um método de... Uma didática bacana, eu... Provavelmente, eu vou abandonar o curso em 10% do curso, assim. Porque não me prende. O curso... Esse já... O teu curso já me prendeu bastante. Eu lembro que eu cheguei a fazer... No dia que eu comprei o curso, eu meti 5 aulas logo de cara, assim. Direto, assim. É... Tirando aquela parte de instalação do rubro e configuração, eu já fui assim, papapapá, direto. Eu falei, caraca. Tipo, não. Tá 2 horas da noite. Eu tenho que turbir, que eu não vou trabalhar. Eu já cheguei no trabalho papapá 3 aulas de mais uma vez, assim. É uma didática... É simples e direto, assim. Te esclarece, coloca aquilo na sua mente e vai fluindo de uma maneira muito tranquila. Diferente dos cursos que eu já fiz online, assim. Então, foi um dos... Um dos únicos cursos que eu completei. Foi... Foi o teu. Foi muito da hora mesmo, assim. Não é nem propaganda, nada disso, não. Falando... Honestamente mesmo. Então, assim, didática perfeita, cara. Pra mim, funcionou de uma forma muito boa. Muito boa mesmo. E uma das paradas que, justamente, me atraiu bastante desse lance do hands-on, né? Então... Isso... Onde que a didática melhorou mais ainda. Me prendeu foi justamente porque tem... Assim, tu vai fazer o curso que é só... Video-aula, slide... Um share screen ali. E não tem aquele exercício pra fazer. Pô, mete a mão, vai fazer, faz isso aqui. Pô, não, velho. Logo de cara... É... Até nas primeiras aulas, tipo, eu tenho um dos exercícios. Do... Logo dos primeiros exercícios. Eu, tipo, fui mudando nomes e tudo mais pra poder praticar até mesmo, né? Nas... Nas primeiras aulas. Falei, pô... É muito massa. É o primeiro curso, assim, tipo... Eu comprei que teve... Mesmo um curso online, né? Que teve essa proximidade do... 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 Professor do curso. Tipo... Isso... Isso foi... Foi legal. Essa tua proximidade dos alunos. Tipo... É... 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 É um puta diferencial, assim. Eu já recomendei o teu curso, já. Então, assim, tipo... É... Tem um brother lá do trabalho ali. Cara, pô, só escuto fã, não derruba e tal. Falei... Bicho... Do cascato. Sem mais, mano. Faz esse curso, velho. E a parada é, ó... Tu vai aprender isso aí voando, cara. É... A didática é... É... É sensacional. É... Vai... Vai... Vai nessa parada. É... É... Cola nisso aí que vai ser... Vai ser massa, né? Eu tô sendo sempre simples, né? Então... Até mesmo a questão do grupo. Pô, isso foi... É... Eu até mandei aqui... Questionando. Pô, cara. Trabalho com DevOps e tal. Os materiais placantes. DevOps e Ruby. Poder apostar também aqui pra poder, pô... Propagar conhecimento pra galera e tudo mais. E... Pô, foi super receptivo. Poder falar. Pô, não, cara. É... 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 Até a questão de você estar mesmo gerando uma comunidade junto disso. É muito maneiro, cara. É muito maneiro. Sem dúvida... É... Super recomendo. Como eu já venho recomendando, hein? É... É difícil encontrar um... Um cara que transpareça de uma forma simples e direta que esclareça, entendeu? O cara pode ser objetivo e não esclarecer nada. Não, é... Simples e direto tu... Pô, tu... Ah... Tu fica... Tu acaba aquele... Aquela aula... Aquela receptiva aula... Sem dúvida, tá, cara. Então... Justamente... Pela... Pela questão da idade, cara. Pra mim foi genial, cara. Foi... Foi genial, assim. Tipo... Como eu falei, eu tô esperando sair mais um curso teu aí. Pra poder comprar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.